Olá, tudo bem com você? Meu nome é Vilma, sejam bem-vindos ao canal Dons da Vovó. No vídeo de hoje eu trago uma ideia de um artesanato super fofo, que eu sei que você vai gostar, reciclando esses potinhos aqui de leite fermentado. Quer aprender? Vem comigo então para o passo a passo. Depois do potinho bem limpinho e bem sequinho, você vai pegar um algodão, você vai colocar acetona e você vai passar aqui no potinho para tirar aqui essas letrinhas que vêm aqui da marca desse potinho. Depois que o potinho estiver assim todo branquinho, você vai pegar aqui um pedacinho de manta acrílica. Aqui nesse fundo você vai passar cola quente e vai colocar essa manta aqui, olha. E agora com uma tesoura você vai recortar aqui o excesso. Corte uma tira de 14 cm de comprimento por 3 cm de altura numa manta que pode ser R1 ou R2, tá? Então, olha, você vai passar cola aqui nessa parte de baixo aqui do potinho. Essa tira aqui vai dar certinho para envolver toda essa circunferência aqui do potinho. Então, você vai passando cola e vai envolvendo toda essa tira pelo potinho. Cortei aqui uma tirinha fininha de 14 cm de comprimento e de altura que tem 1 cm, tá? Estou usando também uma manta aqui R1 ou R2. Então, aqui nessa parte de cima, olha, eu vou passar cola e vou aqui envolvendo essa tirinha aqui nessa parte de cima do potinho. Cortei aqui uma outra tira, agora com 12 cm de comprimento e 4 cm de altura. Vou passar cola aqui, olha, bem nessa parte aqui, encostado com essa parte aqui onde foi colada a tirinha. Vou passar cola quente e vou começar a colar. Essa parte de cima aqui que sobrou, olha, fiz aqui uns picotinhos com a tesoura. Vou passar só um pouquinho de cola aqui, olha, nesses picotinhos. Cola quente e vou colocar aqui tudo, essa manta aqui que sobrou para dentro do potinho. Cortei aqui uma manta acrílica na medida de 17 cm de comprimento e 12 cm de altura. Essa manta aqui, ela é mais fininha. Então, o que eu vou fazer, olha, eu vou passar cola quente aqui bem aqui nessas emendas. Olha, assim, dessa maneira. E vou agora começar a colar essa manta aqui por todo o meu potinho. Essa parte aqui de cima que sobrou, também fiz aqui uns picotinhos. Agora, é só colocar aqui, olha, tudo para dentro. Estou usando um rolinho de papel toalha. Você pode usar rolinho de papel higiênico também, mas eu prefiro esse porque ele é um pouco mais firme. Fiz aqui uma marcação de 1 cm de altura. E agora, é só recortar. Você amassa assim um rolinho, olha, e corta. Cortei aqui vários fios de lã na medida de 20 cm. Você pode, aí, usar a cor da lã que você desejar. Então, aqui, olha, eu usei mais ou menos de 40 a 45 fios desse aqui, tá? Então, você vai dobrar aqui, assim, ao meio. Vai pegar aqui o seu rolinho que você cortou. Vai fazer assim, dessa maneira, olha. Você vai colocar essas duas partes aqui abertinha. E vai colocar aqui dentro desse lacinho que você fez, olha. E aqui, você vai puxar assim, dessa maneira, olha. Puxa, vai ajeitando aqui, assim. Pega um outro fio. Dobra novamente, certo? Vai passar aqui por dentro desse rolinho. E vai fazer aqui a mesma coisa, olha. Toda vez que você fizer isso, você vai ajeitando aqui. Vou fazer aqui mais uma vez. Dobra aqui esse fio. Como eu disse, ele tem 20 cm de comprimento. Você vai fazer isso, olha. E vai passar aqui dentro desse lacinho aqui. E vai aqui puxar. E sempre vai ajeitando aqui, olha. Pra ficar um pertinho do outro, tá? E você vai fazer todo esse processo até cobrir todo esse rolinho aqui. Agora, você vai pegar essa lã. Com cuidado, você vai colocando, olha, assim, dessa maneira, olha. Vai empurrando, assim, com o dedo. Pra poder passar essa lã toda aqui pro outro lado. E aqui, você vai ajeitando, olha. Vai ajeitando aqui a lã. Fica tudo certinho. E olha só como ficou. Agora, aqui, você vai ajeitando aqui esses fios. Mais ou menos aqui, olha, na metade, certo? Você vai pegar um outro pedacinho de lã. E você vai amarrar. E essa parte aqui de cima, agora, com uma tesoura, você vai dando aparadinhas assim, olha. Até ficar tipo um pompomzinho, bem fofinho aqui. Eu tô usando aqui uma manta aqui de strass. Mas, aqui, é opcional, tá? Se você não quiser usar, você não precisa. Mas, eu acho que fica bem bonitinho. Então, eu vou passar cola quente aqui, olha. Bem aqui, onde a gente fez a amarração. E vou colar aqui, essa fitinha aqui de strass. Aqui, nessa parte aqui de dentro, eu vou pegar aqui um pedacinho de manta acrílica. Pode ser algodão também. E vou colocar aqui dentro, olha. Pra poder ficar aqui uma toquinha aqui, bem fofinha. Agora, a gente vai pegar o nosso potinho, novamente. E você vai passar cola aqui, bem aqui na beirinha aqui dessa toquinha, olha. Passa bastante cola. E você vai colocar aqui em cima desse potinho. E aqui, você vai apertando aqui assim, um pouquinho, olha. Eu tenho aqui seis fios de lã, que eu cortei na medida de 30 centímetros. Juntei aqui. E vou agora, olha, amarrar bem aqui nessa parte aqui do meio do potinho. Pra fazer tipo um cintinho. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Colocar essa parte aqui em cima, olha. E agora, eu vou cortar aqui o excesso. E ficou aqui desse cintinho. Aqui, pra poder fazer um acabamento, eu vou colocar aqui uma pedrinha. Você pode colocar aí um botãozinho, o que você tiver aí disponível. Olha, pra poder fazer aqui um acabamento. Aqui nessa parte aqui de baixo, eu vou colocar três miçanguinhas. verdinhas aqui, pra combinar com a lã. Você pode usar aí o que você tiver disponível também. Vou colocar aqui três. Para o olhinho, estou usando aqui um olhinho resinado, que é da Flávia Franco, tá? Você pode usar aí o olhinho que você quiser. Vou colar aqui. Já colei um, agora vou colar aqui o outro. Para fazer o narizinho, estou usando aqui uma pedrinha amarelinha. Eu vou passar cola quente aqui, olha. E vou colocar bem aqui, no meio, entre os dois olhinhos. E já está finalizado o nosso trabalho de hoje. Além de fofos, podem ficar cheirosos também, colocando perfume neles. Uma ótima ideia pra você dar de presente, decorar sua casa, ou fazer até mesmo para vender. Diz aqui pra mim, como você usaria essa fofura? Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa a sua avaliação. E se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever. Fica com Deus e tchau, tchau!